A presença de Deus preenche o templo quando a Arca da Aliança é colocada no interior do santuário. Salomão dedica o templo, declarando que Deus foi fiel às suas promessas. Uma das frases marcantes de Salomão é esta. Não há Deus igual a ti em cima no céu, nem embaixo na terra. Salomão pede a Deus que responda às orações das pessoas quando elas pedirem a Ele que perdoe seus pecados ou quando trouxerem as suas necessidades diante de Deus em oração. Ele ora para que o coração do povo seja sempre voltado para Deus e para que saibam que Deus está com eles sempre. Assim como Salomão, na oração devemos reconhecer que Deus é grandioso, misericordioso, perdoador, justo, onisciente, onipotente. Assim como Salomão, todo líder deve conduzir seus liderados numa vida de oração, induzindo-os a se aproximarem de Deus para manterem comunhão com Ele. Assim como Salomão, podemos cultivar tal confiança em Deus que dialoguemos com Ele, sem formalidades ou artificialidades, abrindo-lhe o coração em total dependência e plena certeza de que houve os nossos anseios. A oração não é discurso para impressionar Deus, não. A oração é um bate-papo para nos aproximarmos de Deus. Ore a Deus hoje para que Ele ilumine a sua vida, os seus projetos. Que o nosso Pai Celestial abençoe você. O Pai Celestial abençoe você tem essa vida. Amém.